Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Laisley aqui no canal Todas Geek e hoje eu estou aqui pra falar da trilogia de terror que está sendo adaptada pela Netflix Rua do Medo. Essa trilogia vai ser dividida em três partes, então me aguardem porque hoje eu vou falar da parte que saiu depois da semana que vem, da segunda parte e na outra terceira parte, ok? Então eu vou falar sobre o que eu achei, essa é uma crítica com spoiler, tá bom? Então vai ser pra você que está assistindo aí e quer muito assistir Rua do Medo, ok? Primeiro eu vou falar sem spoiler e a partir do momento em que eu for discorrer com spoilers eu vou avisar vocês, tá bom? Mas antes eu vou pedir pra você se inscrever no canal, obviamente, tá? Porque eu sei que tem gente que assiste, mas não se inscreve e também dá aquele like, ativa as notificações pra receber todas as novidades aqui do canal. Então, vamos falar de Rua do Medo, 1994. Levando em consideração de que essa série, né, essa trilogia, tá sendo adaptada de um best-seller dos Estados Unidos ambientada nos anos 90, nós temos aqui a primeira parte, uma primeira parte muito eletrizante, é um terror diferente, mas um terror voltado para o público jovem. Eu gostei muito disso porque fazia tempo que eu não vi algo assim. Me lembrou muito, até mesmo, Pânico, me lembrou muito o filme Freak, porque existe um assassino ali naquela cidade e também preciso colocar aqui pra vocês de que como foi baseado em um best-seller, ou seja, já existe algumas histórias que são vários contos nesse livro. E a Netflix divulgou a sinopse dessa primeira parte, que é... Em 1994, um grupo de adolescentes descobre que os terríveis eventos ocorridos na cidade de Shineside, em Ohio, podem estar conectados. E pior do que isso, eles descobrem que podem ser os próximos alvos. A primeira parte acontece com a cena de uma garota, e essa garota, ela é a atriz que fez a Robin, que era amiga lá do Steve, lá naquele shopping. E foi bem boa essa cena, porque eu senti vários momentos de jump scares que funcionam aqui nessa primeira parte, e nessa trilogia. E em 1994, vai mostrar o primeiro assassinato, né? Na verdade, já estavam acontecendo alguns assassinatos dessa cidade, e ela foi uma das vítimas. Uma participação bem sucinta, bem rápida, apenas para introduzir esses novos personagens aqui de 1994. É também preciso dizer que vai ser uma série com as partes antológicas, ou seja, naquele formato de que cada episódio ou cada parte vai ser uma história diferente com assassinatos diferentes e, enfim, muitas coisas diferentes dos outros e das outras partes. Sobre os personagens, eu acho que tem um elenco muito bem conectado, isso causa uma certa sinergia entre o público e o que está sendo apresentado nessa narrativa da primeira parte. E sim, temos referências, como eu já falei. O Pânico, se você levar em consideração toda a narrativa de que era o filme e comparar com essa primeira parte da trilogia de Rodomedo, você vai entender que é bem próximo, né? Só que, além disso, nós temos uma figura, né? Do assassino e que leva para uma outra parte um pouco mais sobrenatural. E vocês vão entender agora porque eu vou falar com spoiler. Falei muito pouco sem spoiler, falei, mas é porque realmente eu precisava dar essa introdução para vocês, até porque eu acredito que sim, as histórias vão ter uma ligação, nem que seja muito pouca, certo? e também no final dessa primeira parte a gente já descobre quem é essa entidade e você que já assistiu vai saber que é uma bruxa. Até parece que inicialmente o assassino é sim um humano comum porque é o amigo da Heather interpretada pela Maya Hawke e esse amigo que é o Ryan ela acaba sendo enganada por ele, mas depois do final a gente percebe que na verdade não. Passa-se algum tempo e depois nós vemos novos personagens novos adolescentes e que lembram de todos os assassinatos que aconteceram inclusive da personagem da Heather. Uma das pessoas principais desse grupo é a Gina e a gente já conhece um pouco da personagem dela porque ela tem uma namorada e na verdade a ex-namorada que é a Sam só que elas brigaram e tal e aí tem uma rixa entre escolas e essa rixa entre escolas ela descobre que a Sam ela está com outro menino então tem aquela coisa de representatividade da pessoa das famílias não quererem que elas namorassem né enfim depois que eles estão lá dentro da casa eles percebem que um mascarado entrou lá e está procurando por alguma coisa ou por alguém nesse momento é o momento em que a gente já fica assim meu sai daí que tem alguém invadindo a sua casa e você acha meio estranho essa estranheza vem sim de pânico que também tinha isso né uma pessoa que matava as pessoas mascarada mas no final a grande história de rua do medo 1994 é que essa entidade é uma bruxa e depois eles vão descobrir da onde que vem essa bruxa porque que ela tem isso como que funciona e acabam descobrindo que na verdade ela queria matar a Sam que foi a pessoa que em determinado momento acabou encontrando e colidindo com alguns ossos dessa bruxa e depois ela quer buscar ela mas no final o que acontece é que a Dina ela acha uma maneira de burlar essa não sei se seria uma maldição vamos dizer assim e aí ela fala precisa você precisa morrer e depois eu faço você eu e depois eu consigo fazer com que você volte né então esse plano ele é executado mas viram que esse plano real não deu certo porque ela volta totalmente possuída e é por isso e é nesse ponto que eu chego em que essa primeira parte terminou mas deixou um super gancho na ligação que a Dina recebe que é a ligação de uma sobrevivente que eles sabem que depois dessa maldição né antes de acontecer essa maldição logo no início existe uma sobrevivente e nessa ligação ela fala olha não acabou isso nunca vai acabar ou seja agora a Dina e o Josh precisam ir atrás pra acabar real com essa bruxa né porque eles acharam que matando ressuscitando a Sam iria acabar com isso mas na verdade só acabou com o que ela fazia mas na verdade não acabou com a própria entidade gente é um eu tô super empolgada porque essa trilogia de filmes é uma trilogia muito diferente do terror que a gente já tá acostumado e enfim envolve uma coisa mais trash sabe do jeito como as pessoas morrem como que o assassino faz e na verdade esses assassinos seriam os criados dessa bruxa né seriam pessoas possuídas por ela a gente poderia colocar isso dessa forma bom essa primeira parte introduz muito bem o que é essa trilogia e esse best seller né de onde tá sendo tirado toda essa adaptação de filme e trilogia da Netflix e eu acho que ainda vai crescer muito mais porque agora é o momento da gente descobrir real qual é a dessa entidade e como faz pra ela ser derrotada e eu acho que próximo a próxima parte não vai ser resolutiva e sim só na terceira parte tá até porque nós temos trilogia e lembrando que as histórias vão ter mais histórias diferentes tá deu pra entender eu espero que vocês tenham entendido tudo o que eu falei eu acho que a trilha sonora é uma trilha sonora bem diferente ambientada nos anos 90 né 1994 os atores estão muito bons eu gostei dessa escalação do elenco acho que foi um elenco muito legal e o próximo vai ter outra personagem de Stranger Things que é a Max então gente vamos assistir comentem aqui vamos teorizar bastante porque eu acho que tem muita coisa pra gente conversar sobre rua do medo e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo lembrando que aqui no canal vídeo de segunda a sexta-feira espero vocês no próximo vídeo um beijo tchau tchau